Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Edu Feltlitt, que consultor em organização e o vídeo de hoje faz parte do projeto 52 Tops de Organização e Decora. A playlist que ficará realmente para a história deste canal e para ajudar você a se organizar melhor na sua vida, na sua casa e no seu trabalho. E o toque de hoje, número 44, falará sobre defina seus projetos e suas atribuições. Definir os projetos que nós estamos engajados no momento na nossa vida e quais são as nossas atribuições nos dão um mapa muito importante para a gente conseguir lidar no nosso dia a dia com as nossas tarefas, com a nossa agenda, com todas as coisas que chegam até a gente e também com os sims que a gente tem que dizer e com os nãos que a gente também tem que aprender a dizer. Deixa eu falar para vocês, rapidez, como que eu organizo a minha lista de projetos e também a minha matriz de atribuições, sei lá como é que a gente quer chamar esse negócio. Área de foco, né? Eu gosto muito de seguir isso aqui, a roda da vida ou a pizza da vida e com base nela eu tento distribuir os meus projetos e também as minhas atribuições. Como que eu faço isso? A minha categorização dos projetos, eu vou dizer para vocês, vocês já sabem, né? Casa, vida e trabalho. Essa é a categorização que eu uso dos projetos. Então, eu classifico eles nesse sentido. Trabalho, blog e canal e também voluntários. Casa, tudo que tem a ver com coisas da casa, reformas, pinturas, enfim, tudo que eu tenho que fazer com relação à casa. E vida, entram todas as outras partes da pizza. Finanças, saúde, relacionamentos, espiritualidade, tudo que tem a ver ali com outras coisas, então, entra na parte vida. Organização de aniversário, organização de viagens, finanças, tudo que tiver para resolver nessas questões de projetos, né? Que todos os projetos que eu tenho nessas áreas, então, ficam na parte vida, tá? E é uma categorização que funciona para mim muito legal e a definição dos projetos é muito importante por causa disso, né? Com base neles que eu vou definir as ações que eu vou fazer no meu dia a dia, na minha agenda, como eu falei, na minha lista de tarefas. Tem tudo que tem que ter a ver, tem que casar uma coisa com a outra. Se eu não estou fazendo alguma coisa que eu deveria estar fazendo, buscando algum resultado que eu não estou buscando na minha vida, é porque eu não analisei isso, né? E isso não está escrito em lugar nenhum na minha vida, nem em planejamento está escrito isso. Então, é complicado eu conseguir executar isso na minha vida se eu não tiver planejado. Então, planeje, coloque na sua lista de projetos que você tem que fazer. E as atribuições eu também classifico da mesma forma. As minhas áreas de foco, então, são caso e finanças, também espiritualidade e saúde, estudos e lazer, que eu gosto de estudar, para mim, estudar é um lazer. Então, relacionamentos também, então tem várias atribuições ali na parte de relacionamentos. Voluntariado também, tem alguns projetos e também atribuições nessa área. Os produtos e serviços do blog, também transformando espaços, a gestão do blog, e também o canal e o blog transformando espaços como produção de conteúdo. São essas as minhas áreas, assim, de foco hoje atualmente. Eu tenho desdobrado elas, então, quais são as minhas atribuições em cada uma dessas coisas. O que eu tenho que fazer, realmente, sim, que é importante fazer em cada uma dessas áreas. Como mãe, como gestora do blog, como produtora de conteúdo, como todas essas coisas que eu falei. É assim que eu organizo a minha lista, de uma forma bem resumida. Sacou? Então, captou a mensagem? Espero que tenha te inspirado, tenha atingido de dúvida, para que você pergunte nos comentários. E a gente possa fazer um outro vídeo explicando mais sobre isso. Mas é muito importante você definir a sua lista de projetos, o que você quer fazer, realmente, a curto prazo, tornar realidade na sua vida. E também, a sua matriz de atribuições, para saber o que você realmente tem de responsabilidades na sua vida. Um super beijo e até o próximo vídeo. E também, a sua matriz de atribuições, para saber o que você realmente tem de responsabilidades na sua vida.